Fernanda Keller estará na unidade do Sesc a partir das duas da tarde para bater papo e premiar os melhores participantes do festival de triatlon que vai ocorrer na unidade a partir das oito da manhã. A triatleta também vai passar dicas para quem deseja ser um atleta que participe das modalidades natação, ciclismo e corrida. Fernanda Keller é o grande nome do triatlon brasileiro. Na principal competição da modalidade, o Ironman Havaí, ela terminou em terceiro lugar em seis edições. Também foi a única atleta do mundo a participar por 23 anos consecutivos e terminar 14 vezes entre as dez melhores atletas no campeonato mundial de Ironman.